Mendes Armies e Shawn Mendes, cada um a 100 km por hora, quem chega na masculinidade frágil primeiro? Sério gente, eu nem sei por onde começar esse vídeo. Na primeira minha vida, eu não sei como é que eu vou explicar isso para uma galera. Como explicar para uma galera alienada o que é o Saturday Night Live? Como explicar a participação de uma artista no programa? Como explicar, assim, esporádico, pelo amor de Deus, que por mais que você ame o seu ídolo, você, ai meu Deus, ele é tudo para mim, ele não é intocável, ninguém é, nada é. Pois bem, Harry Styles foi cancelado aí por algumas pessoas no... Ah, meu Deus, eu amado. Harry Styles foi cancelado... E como? A gente respira, olha, Harry Styles está sendo cancelado por uma galera aí, uma meninada, né, no Twitter, pela sua participação no programa Saturday Night Live. Para quem não conhece, o Saturday Night Live é um programa de humor, um humor bem ácido, muitas vezes eles passam de alguns limites, mas eles não estão ali para fazer amigos, né, eles estão ali para fazer, né, as piadas mesmo, e fazer chacota, satirização, não estou nem aí. O programa já tem, tipo, meu Deus do céu, 30 anos, sabe? Então, é um programa super consolidado, a audiência é boa, enfim, os americanos adoram. A participação do Harry Styles no programa, para mim, foi super tranquila, sério. Eu já vi coisas bem piores ali, piadas bem mais pesadas. O Harry participou de algumas sketches e fez a performance aí de algumas músicas novas dele. Aclamação total, gente. Um artista completo se apresentando. Talvez a maioria dos que o criticam nem entendam a grandiosidade que é Harry Styles no mundo, sobretudo no mundo de hoje. Mas, assim, ó, não vou nem entrar nesse mérito agora, não vou falar sobre isso, porque a gente vai falar sobre esse tal cancelamento, né, que as pessoas estão fazendo com o Harry. Em uma determinada esquete do programa, o Harry era um gerente lá de mídia, e falou para, tipo, sua chefe, que ele tinha mandado uma DM para o Shawn Mendes, né, tipo, antecipando um presente de Natal, algo assim, meu inglês é festa. Aí a moça pergunta a ele, né, você mandou o quê, né, de presente para o Shawn Mendes? Aí ele disse, a foto da minha garganta. Todos rimos, gente, maravilhoso. Mas não para algumas fãs do Shawn Mendes, né? Nossa, que absurdo fazer uma piada com conteúdo sexual entre dois homens. Ah, não, nada a ver. O Shawn não é gay, bicho, deixei ele em paz. Ele namora uma mulher. Ele estava até trepando aí um dia desse na rua. Quando a gente fala de masculinidade frágil, a gente está falando do homem que está preso ao estereótipo de macho. Macho no parâmetro que, para ser homem, tem que ser bruto, provedor, né, se distanciar ao máximo do que é feminino. O Shawn, ele é um cara legal, tá? E eu até acredito na heterossexualidade dele. Mas ele forçou muito isso. Ele esteve preso por muito tempo nisso. E nem é culpa dele, né? A sociedade em si faz com que os homens fiquem presos nisso. Em algumas entrevistas, por exemplo, ele já falou de como ele se sente pressionado em aparecer com mulheres na mídia. Ou o fato de uma vez não ter assistido um filme com temática LGBT, para não pensarem que ele era LGBT. Hoje em dia a gente vê um Shawn mais desconstruído, né? A gente vê um Shawn até com unhas pintadas. E a mesma sociedade que tenta desconstruir essa masculinidade frágil, critica o Shawn por isso. Julga ele por isso. Eu não, tá? Eu super acredito sim que ele pode ser um homem heterossexual, usar brinco, usar colar, saia, unha pintada, o que quer que seja. A sua sexualidade não está presa a o que você usa, o que você gosta ou não. Portanto sim, eu acredito que o Shawn pode ser um homem hétero, né? Que está desconstruindo aí esse macho top. Mas, por outro lado, suas fãs, em grande maioria, ainda não entenderam isso. Elas estão presas àquele macho, àquele homem macho. E então elas ligam o Shawn a esse ser macho. Então assim, não pode fazer piada com o conteúdo gay, né? Não pode questionar a sexualidade dele. Colocando a piada no contexto do programa, assim, gente, eu não tenho nem roupa pra poder explicar nada, sabe? Mas, pegando o que foi dito e colocando, vamos supor, o Harry numa entrevista, dizendo que mandou a foto da garganta pro Shawn. Tipo, imagina, o Harry numa entrevista chega e diz, Ai, gente, ó, mandei uma foto da minha garganta para o Shawn de presente. Meu Deus, Luiz, muita falta de respeito, bicho. Parem de forçar, o Shawn é hétero. Vocês se lembram daquele caso do rapaz lá do Are You The One Brasil? Que ele postava várias fotos no Instagram e várias mulheres ficavam mandando várias cantadas, né? Falando lá da mala dele na sunga. E quando um cara fez isso, ele deu uma opti, enfim, expôs, né? Fez toda aquela papagaiada. É exatamente isso que eu penso quando eu vejo as pessoas tentando cancelar o Harry ou questionar o que foi dito na piada lá no programa. Foda-se. Pobre homem branco, rico e hétero, né? Gente, não pode fazer piada com ele. Não pode questionar. Numa sociedade racista, machista, LGBTfóbica, você acha realmente que eu vou estar pouco me fudendo? Para a masculinidade frágil de um homem hétero branco? Ele que lute, né, amada? Ele que gaste os milhões dele em terapia para entender que não tem problema nenhum se as pessoas acharem que ele seja gay ou não. Na verdade, ele deveria até se sentir orgulhoso por isso, né? Porque, porra, gays são super fortes, né? Estão aí aguentando essa sociedade desgraçada por anos. Então, assim, f*** o que as fãs do Shawn Mendes acham sobre as pessoas que acham ou não que ele é gay ou não. F***-se até se o Shawn tem problema com isso. E olha que eu acho que ele nem deve ter, ao menos não mais. Eu sempre gostei muito do Shawn e eu sempre enalteci muito a forma que ele tratava seus fãs. Eu achava bem interessante como ele atendia e tirava as fotos com os meninos da mesma forma que ele fazia isso com as meninas. Percebam que a maioria dos artistas, sobretudo os artistas teens, né, homens, eles não têm essa intimidade com os fãs masculinos, né? Eles tiram foto abraçados e beijando meninas, mas eles não querem fazer isso com os fãs meninos. E o Shawn, ele não tinha isso, né? Ele sempre tirava as fotos de boa, como os fãs queriam, né? Da mesma forma, os meninos e as meninas. E eu sempre achei isso muito incrível. Então, pra mim, até o Shawn entende isso. Até ele entende que é um problema social, que é um problema das pessoas e não um problema dele. Ele só precisa, sei lá, aprender a lidar com isso, sabe? Aprender a viver a vida dele, ser feliz da forma que ele é e ponto. Sem se importar o que A ou B tá achando que ele seja ou não. Atualmente, por exemplo, o Shawn namora a Camila Cabello. E você já deve ter visto alguma foto dos dois, sei lá, se beijando na rua, né? Se pegando ali num jogo de basquete. Ou até mesmo, né, trepando ali próximo a o pé de biribiri. Estão lá vendo aqui, né, que as pessoas ficam confundindo. Gente, a palavra trepar, vocês precisam ir no Google pesquisar, tá? Existe uma coisa chamada dicionário. Então, por favor, vão lá aprender o que é trepar. Estamos todos os dias sendo bombardeados com fotos de um casal hétero, né? Casal esse que a mulher do casal é super questionada sobre sua sexualidade. E o cara tem ali suas questões em torno de uma masculinidade frágil. Para muitos que dizem, né, que se força a homossexualidade. Tanto do Shawn quanto da Camila. Vocês se questionam se estão forçando muito a heterossexualidade dele? Eu acho que não, né, amados? Sabe por que vocês não questionam isso? Porque não é um problema forçar a sexualidade. O problema é forçar a sexualidade em torno de uma homossexualidade. Pra mim é a mesma coisa das pessoas quererem cancelar um quadrinho com um beijo entre dois caras. Mas fecharem os olhos pra um programa de TV onde estão julgando a beleza de crianças, meninas, crianças. O problema da sociedade não é forçar a sexualidade. Nunca foi. O problema é a homofobia mesmo. E é por essas e outras que eu tô pouco me lixando pro homem branco heterossexual. Qualquer um deles. Eu gosto muito do Shawn, por exemplo. Mas ele que lute com suas questões. Algumas coisas são, né? O Harry Stallions, um artista. Porque eu não considero o Harry só um cantor. Ele é um artista completo. Harry, enquanto estava na One Direction, superforçavam a heterossexualidade dele. A imagem dele que era passada era de um cara conquistador, garanteador, pegador. Era isso que diariamente a gente via nos jornais, nas revistas, na mídia em si. Hoje o Harry lança clipe se esfregando em pessoas. Harry fala sobre o amor livre. Harry usa o seu corpo pra mostrar que é livre. Harry Styles ri na cara da masculinidade frágil. Da masculinidade tóxica. E é ele que precisa ser cancelado. O mundo é tão louco que uma pessoa completamente evoluída, como Harry Styles, precisa ser cancelado. Pra não ferir o ego de uma pessoa que tem problemas a serem resolvidos. E, na verdade, nem essa pessoa, né? As fãs dessas pessoas. Porque, assim, mais uma vez eu digo, eu acho que nem o Sean tem um problema com isso. Mas suas fãs, sobretudo as mais jovens, precisam entender de uma vez por todas, assim, urgentemente, que, primeiro, essa masculinidade frágil que elas tentam a todo custo, sabe? Deixar intacta, não, não falem, não mexam nisso, deixem isso quieto. Interfere diretamente no machismo que elas vão sofrer por toda a vida. Segundo, não existe problema algum em achar que alguém é gay. Não existe problema em ser gay. Se sinta ofendida se acharem que ele é, sei lá, ladrão, criminoso. Todo mundo acha que ele gosta de azul e ele gosta de amarelo. A única saída plausível disso tudo é ele continuar gostando de amarelo, sendo feliz e livre. Os outros são só os outros. Harry também foi cancelado, mas aí já não é mais entre as mentes arms. Aí é com alguns direcciones, eu acho que não, né? Mas alguns fãs do Zen, tá? Que, em algum momento, ele fala que ele era de uma banda chamada One Direction e que ele ama os meninos. E aí ele cita o nome do Louie, do Niall e do Liam. E na hora de falar o nome do Zen, ele fala Ringo. Muita gente se doeu por conta do Zen. Mas essa mesma galera não se doía quando o Zen falava um monte de besteira nas entrevistas. Ah, era ansiedade. Ah, era as drogas. Ah, era porque, enfim. Ele meio depressivo e falava as coisas. Ok, mas mais uma vez eu digo, eu não vou levar a sério uma piada feita num programa humorístico. Onde sequer meio que citou a pessoa ou, sabe, tá, sei lá, diminuindo ou agredindo alguém de alguma forma bem específica. E pra ser sincero, eu achei até uma certa homenagem. Eu não sei se vocês sabem, mas o Ringo, ele fazia parte dos Beatles e ele saiu da banda. Mas logo assim, depois de um tempo, ele voltou pra banda. Falar o nome Ringo no lugar de falar Zen, pra mim foi brilhante. Além de ser uma piada, ele ainda dá margem, sabe, pra você fazer vários outros questionamentos. Como por exemplo, se o Ringo saiu da banda e depois ele voltou, será que quando a banda voltar o Zen também pode não voltar? Ou melhor, será que logo depois que o Zen saiu da banda, os meninos começaram a chamá-lo de Ringo? Então, meio que na piada, tipo, é uma piada interna entre os meninos, chamarem o Zen de Ringo. Eu não sei, gente. É por isso que é tão boa e tão sensacional essa piada. Enfim, parem de problematizar hairstyles. Vivam mais hairstyles. Sejam mais hairstyles. E menos um macho branco padrão. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.